Muito bem, dona Mari Verdanha, a gente segue por aqui com o TVC agora. Tá tudo pronto lá em Campo Grande? Opa, vamos acionar o nosso correspondente oficial dos Jogos Olímpicos Paris. Já pensou, Gerson, você lá, hein? Na capital da França? Pois é, Israel, mas calma, calma. Por enquanto, você é o nosso correspondente na capital do estado de Mato Grosso do Sul, que traz pra nós aí o destaque nessa manhã de terça-feira. Bom dia. Bom dia pra vocês, Israel. Já pensei, pensei muito, sim, com certeza. É um tempo pra pular, mas eu sou correspondente de Campo Grande pra vocês aí em Trezagoas com muito orgulho e satisfação também, viu? Levando a informação de hoje, bom, vamos falar então sobre um grande empreendimento, né, que vai impactar muito aqui a economia do nosso estado. Após quase três anos e com mais de 22 bilhões de reais em investimentos, a maior fábrica de celulose de linha única do mundo localizada em Ribas do Rio Pardo está oficialmente pronta pra operar. Essa é a informação de hoje, tá? O governo do estado formalizou então ontem a licença de operação da nova planta da Suzano em Ribas do Rio Pardo. Expedida pelo Instituto Combiente de Mato Grosso do Sul, o IMASUL, em 9 de julho desse ano, a licença possibilitou o início das operações da terceira fábrica da empresa aqui em Mato Grosso do Sul, que ocorreu no último dia 21. A cerimônia de entrega oficial do documento foi realizada ontem aqui em Campo Grande, na sede da Federação da Indústria de Mato Grosso do Sul, na sede da FIEMES, e contou com a presença do presidente da companhia, o Beto Abreu, do governador Eduardo Hiddle e também de outras autoridades. A autorização ambiental é resultado de três anos e meio de trabalho da empresa em conjunto com as autoridades de Mato Grosso do Sul, em especial com o órgão ambiental, cuja atuação é uma referência no setor de celulose aqui no Brasil. Então, a licença de operação emitida pelo IMASUL atesta o cumprimento de todas as condições e todos os condicionantes para a instalação, o manejo sustentável e também respeito da companhia com a conservação dos recursos naturais e da biodiversidade aqui do nosso estado de Mato Grosso do Sul. O documento tem validade por quatro anos e estabelece também as obrigações para funcionamento da unidade, assim como as medidas migratórias e também os procedimentos de segurança que devem ser adotados ao longo da vigência dessa licença. Essas, então, são as informações de hoje, Isael. Essa cerimônia, como eu disse, foi realizada ontem e a gente já tem também algumas falas do governador, do secretário Jaime Verruck e também do Beto. Então, toda a matéria completa vai estar disponível lá no nosso portal ICN67 para quem quiser acompanhar também todas essas informações com mais calma.